Aqui no município de Rolim de Moura, o prefeito Aldo Júlio acabou se contaminando com a Covid-19, ficou por um período em casa, isolado, precisou ser encaminhado para um hospital no município de Cacoal para poder fazer o tratamento contra a Covid-19, porém, o tratamento reagiu bem e hoje ele já retorna aos trabalhos aqui na prefeitura. A gente vai conversar com ele agora, que vai falar um pouco mais dessa situação, desse período que ele passou em casa isolado. Prefeito, Covid-19, o senhor ficou por um período em casa, em tratamento, precisou ir para um hospital em Cacoal, enfim, mas hoje já está praticamente recuperado, já voltou o seu trabalho. Então, Mário, primeiro cumprimentar vocês, cumprimentar a população de Rolim de Moura e dizer que a gente foi surpreendido com o vírus, contraiu o vírus trabalhando, atendendo as pessoas aqui no município de Rolim de Moura e comecei o tratamento pelo Sentinela, como de praxe todo mundo procura o Sentinela, eu também procurei o Sentinela, fiz o teste no Sentinela, positivei e fiquei oito dias fazendo o meu tratamento em casa, tendo acompanhamento, tomando medicamento, só que eu tenho um problema, eu tenho um glicose alta, eu sou diabético e a minha diabetes, nesse período, ela chegou a ir a 600. E eu tive que procurar um médico em Cacoal para tentar o controle do diabetes. Quando eu cheguei em Cacoal, que ele viu a altura que estava o meu diabetes, ele não deixou eu ir embora. Não, você vai ficar aqui porque você precisa ser acompanhado, porque o seu diabetes está muito alto e você está uma bomba relógio, a qualquer momento você pode explodir. E aí eu tive a preocupação, fiquei em Cacoal, sim, entendeu? Eu entrei na terça, entrei na quarta de uma semana e saí na terça da outra semana, terminei meu tratamento em casa, estou terminando ainda, estou tomando meus medicamentos, porque ele passou uma série de medicamentos para continuar tomando em casa e estou tomando em casa. Mas eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer o meu primeiro socorro que foi o Sentinela, foi o Hospital Municipal, foi os técnicos da Saúde de Rolim de Moura que me atenderam muito bem. Quero aqui também agradecer a população de Rolim de Moura, os pastores, os padres que colocaram meu nome em oração, os padres que colocaram meu nome na missa, os pastores que colocaram meu nome em oração nas igrejas evangélicas, e a população, de modo geral, que declarou apoio para a gente nesse momento difícil que a gente vinha passando. Porque eu internei na quarta, no domingo, eu cheguei a pensar que eu não voltava mais para casa, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, e eu pensei até que eu já não conseguia mais voltar para Rolim de Moura. Mas Deus agiu na minha vida, e estou aqui, estou aqui de pé, estou trabalhando, cuidando do município de Rolim de Moura, um compromisso de melhorar essa cidade a cada dia, e se a população pode ficar tranquila que nós temos essa responsabilidade, esse comprometimento. Cheguei de Cacuau na terça-feira à noite, e foi feito o teste da minha esposa, ela positivou também, está em tratamento em casa, começou pelo sentinela, estamos tratando pelo sentinela, fato de eu ir para em Cacuau, foi o problema de eu ter comorbidade, diabetes, que subiu demais, e ela é assim, com o Covid, ela sobe muito mais, e eu estou tentando controlar ela até hoje, e é muito difícil, mas Deus tem agido, tem dado certo, e o poder das orações tem nos mantido de pé, vamos continuar de pé, ajudando e cuidando de Rolim de Moura.